Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Juscel Oliveira e esse não é mais o podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram cuidadosamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam um passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.juscel. Vamos à mentoria! Quando o assunto é educação em vendas, Thiago Konster é o principal influenciador da atualidade no Brasil. É líder do maior movimento de valorização da profissão, o Orgulho de Ser Vendedor, além de ser o palestrante de vendas mais contratados do país. É autor do livro Vendas Não Ocorrem Por Acaso e ministra o curso mais completo e atual do mercado nacional. Atualmente, sócio da Sales SA, empresa de educação voltada a desenvolver gestores e times de vendas, tem ao seu lado sócios de peso como Fábio Oliveira e Leonardo Castelo. Seja muito bem-vindo, Thiago. Hoje ele veio aqui, me vendeu um curso de como enlouquecer o seu marido. Meu marido voltou alucinado, louco, e ele vai contar aqui o que ele fez. E o pau vai torar aqui hoje, que é dois vendedores raiz. E deixa eu já começar contando a história aqui, porque eu fui lá no Seios, fiquei alucinado de verdade. E aí eu falei, eu fui com foco muito específico, meta, né? Vendedor tem que ter meta. Aí eu coloquei uma meta, fiz um story gravando, falei assim, minha meta é convidar o Thiago Concer e o Leonardo Castelo, o Fábio ainda não conhecia com muita profundidade, pro nosso podcast. Beleza. Fiz esse story, ousado, né? Por quem é você na fila do pau, né? E a gente duvidou. É, e aí mandei lá. Daí eu peguei, cheguei, primeira oportunidade que eu tive, o Léo foi jantar, sentou do meu lado. Falei, já era, né? Convidei ele, fui ousado. E ele topou na hora. Falei, opa, cara, foi mais fácil do que eu imaginava, né? Olha, você vê que é importante o vendedor ter atitude, né, cara? Cara, pedi. Pedi, beleza. Mas eu já tô acostumado a lidar com não? Pô, o que que é um? Não eu já tenho, né? Não é esse, né? O Léo não varia. É, não ia me batar, cara, quem é você? Tô subindo tempo de cast, posso gravar com você? É, exatamente. Aí eu fui lá, beleza, topou. Aí, ó porque vendedor é uma bosta, né? Daí eu cheguei no Thiago. Falei, opa, agora que eu consegui com o Léo e com o Thiago, vou tirar o pedido, né? Fácil. Cheguei nele, aí não é tô com o cara, é o maior, realmente, treinador de vendas do Brasil. Ele pegou e falou assim, não, tal, legal, foi pô. Deu aquele Sambarilove em você? Deu Sambarilove. Amanhã você vai conhecer o Elite, você vai entrar lá com a gente, vai participar da gente e conversa. Falei, não, não, Thiago. Não foi essa que eu falei, não, Thiago, entendi. Pô, Elite top pra caramba, mas eu já participo de outro grupo. E, cara, não tem tempo mais, eu adoraria participar, quem sabe ano que vem. Acabei de renovar com os caras. Não, 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 mas fica tranquilo, ouve lá amanhã, ouve lá amanhã. Aí eu entendi, aí é aquela história que eu aprendi depois. A pessoa não compra pelos seus argumentos, compra pelos... Argumentos de quem tá comprando, né? Quer dizer, não compra pelos seus propósitos, compra pelo propósito de quem tá comprando. Pelo propósito de quem tá comprando. E aí, ali eu entendi, embora eu não conhecia ainda essa frase, daí eu falei assim, cara, eu já entendi que ali, pra mim tem uma chance que também não era nada certo. Ele não falou assim, entra no Elite, que eu participo do podcast. Ele falou assim, não, a gente conversa, vê lá no Elite, a gente vai conversando. Faz sentido pra você. É, às vezes faz sentido pra você, daí eu falei, cara, e aí? Beleza. Aí, mesmo assim, eu tinha falado assim, cara, eu queria muito o Thiago no podcast, e eu vou chegar nele mais tarde, só que não vou entrar no Elite, porque eu não conheci ainda. Eu tinha uma breve, achava que era só um grupo de network e tudo mais, que é maravilhoso, mas eu falei, pô, já tem vários grupos de network. E aí, quando eu conheci, o Leonardo entrou, é uma bosta, né? Entre o network e o outro, é o que você trabalha, né? É, não, é o que você trabalha. Muito junto do network também. Não, não dá, eu falei, daqui a pouco eu vou vender a empresa, vou ficar só vivendo de aqui, de network, né? Aí, beleza, resumindo aqui, tá pra não demorar muito, aí vem o Leonardo Castelo, outro vendedor que é uma bosta, né? E aí, pau, 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 Elite. Aí, assim, tudo me chamou atenção, tudo. Mas o que me destacou foi a máquina de vendas. Aí eu falei, cara, que esses caras vão pegar a metodologia, né, de acelerar negócio, vir pra dentro do meu negócio, fazer algo quase que artesanal. Pô, se o Leonardo entrasse no meu negócio, ele falou, pô, tem negócio pra entrar no negócio, 35, 50% que eu pego da empresa. E eu falei, cara, o cara tá entrando pra dentro do meu negócio, o custo é X, que é nada, e eu não preciso dar 50% da fatia do bolo e vou ter praticamente a mesma mentoria, o mesmo serviço. Eu falei, meu amigo, eu pagava um milhão. E aí... Não fala isso, que vai elevar o preço. É, loucura, loucura. A gente teve também, cara, mas a maioria das pessoas não tem. Se você não explica pra elas, ela fala, caramba, pera um pouquinho. O Léo pega lá 30 e poucos por cento de uma parte, e se vai pro 300G, né, que eu sou sócio lá com eles, que é a parte da gestão, né, um acelera e o outro faz a gestão, vai pra 51% do negócio do cara. Esse pensamento seu foi o que a gente teve lá no início. Só que a gente precisa verbalizar e o cara chegar, fazer todo o trabalho de spin, né. Ele precisa... É que você já tá, pegou a sacada rápido. Mas é isso, pera um pouquinho. Eu tenho um ano com o cara, o cara tá lá, eu tenho acesso nele. Posso ligar a hora que for, você sabe como que é. Sim, sim. A hora que for, manda o WhatsApp, a hora que for. Fora os encontros que tem, fora os presenciais que tem, fora ir de novo. Escola de CEO, sabe, tem um monte de coisa. Fora escola de CEO, fora a implementação da máquina. Pera um pouquinho. Praticamente o que acontece lá, né. E isso é uma troca muito legal. Agora, tem que ter o start. Tem, não. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei, cara, aí eu só lembro que eu olhei pra menina... A Kelly, né, que já participou lá do Elite, ela, vai entrar no Elite, né. Eu falo, não, não tá certo, não vou entrar, eu tô tomado visão. Aí, depois que aconteceu isso, o Léo fez lá o pitch, vendo, explicou tudo. Eu só olhei pra ela e falei, lá, vamos nós novamente. Vou assinar essa porra aqui. Aí, eu fui lá, assinei, entrei, né. Aí, eu já fui fazer o quê? Agora, deixa eu ir lá, catar o homem, né. Falei, Thiago, seguinte, ó. Minha parte eu fiz, entrei no Elite, tamo junto. Bora gravar o podcast? Daí, o infeliz falou, ah, vambora. Vamos gravar o podcast. Olha só, os motivos dele, né. Marca data, horário, então, não foi? Então, ou seja, eu vendi pra ele, mas também ele vendeu pra mim. Então, tá empatado. Tá empatado, tá empatado. Isso é troca, né. Você falou que venda é essa, né. Se não fizer sentido pros dois lados, por isso que é o modelo que a gente usa, né, principalmente quando você vai colocar SDR e tal, cara, qualificar, falar não pra quem não vai se beneficiar. Isso ainda aí é um negócio na cabeça dos donos que parece loucura. Como é que eu perco? Você não perdeu venda. Você só antecipou um cara que ia te criar pendência, sujar os teus números, porque esse cara tá lá no funil, mas na verdade não vai fechar. Na verdade, você acelerou o teu negócio. Você tá realmente trazendo números, tá jogando com a realidade, não tá jogando com a falsidade. Olha, é tão maluco isso. E, de novo, gente, funciona em várias maneiras. A gente vê claramente que o futuro não funciona. Então, a gente já tá começando a se preparar. Tem uma empresa gigantesca em Santa Catarina. Gigantesca. E ela não deixa os representantes comerciais limpar a carteira. Então, assim, tem um cliente que tá lá sem comprar três anos do cara. Ele não pode, tipo assim, cara, esse cara não compra mais, ou não sei o que. Não, deixa lá e, ao mesmo tempo, é só te falar, mas qual que é o lado ruim disso? O lado ruim disso é que um representante, ele tem 24 horas, igual a todo mundo, e tem uma divisão de rotina lá. E 99% das empresas que têm apresentação, ela não tem modelo profissional. Então, o cara aproveita mal o tempo dele. Então, resumindo, ele não consegue atender aquele todo mundo. Aí, a empresa representada olha lá e fala, não, tem mil clientes na base. Mas, na hora que você olha o número, tem 200 comprando. Então, essa falsa esperança que acontece muito, ela tá lá, ele tá... O representante finge que visita, o cara finge que tem mil clientes e deixa de aproveitar. Ah, eu tô faturando muito? Tá, mas se você tivesse um modelo comercial profissional, né, você estaria três, quatro, cinco vezes aproveitando. As pessoas contam mentira pra elas e depois ela conta pros outros. Olha, que doideira. Tiago, e como que surgiu essa história? Por que vendas? Por que vendedor? Porque hoje você é o maior treinador de vendas, o maior palestrante do Brasil, assim, o cara mais reconhecido nessa área. Quando a gente fala de vendas, autoridade, Tiago Concer. Cara, como que chegou a isso? Queria entender um pouquinho. É, eu fui morar... Eu conto, logo no início das palestras minhas, geralmente eu conto, eu fui morar fora do país muito cedo. E aí, quando eu voltei, precisava trabalhar, enfim. Voltei novo, né, fui novo, então voltei muito novo. E eu não tinha conhecimento, não tinha idade. Geralmente, hoje ainda tá um pouquinho melhor, mas quando você não tem idade, não tem conhecimento, não precisa trabalhar, geralmente a primeira coisa que pinta pra você tá fazendo. Ah, é, não. Tá parecendo, tá parecendo. Só familiar pra você? Eu morei fora. Vai vendo, morei fora, cheguei, não tinha conhecimento, não tinha network, não tinha faculdade, não tinha faculdade, o que que eu vou fazer? Vender. Falei, você tá na minha palestra ontem. Você tá me copiando? Se eu, você tá na minha palestra. É, não me copia não, falta a tua história. Isso não. Juro pra você. Mas o que que é? Você contou aqui, eu me arrepiei. Falei, cara, é a base. É a base. Você olha, meu Deus. Por que a gente consegue conectar tanto com as pessoas na palestra? Porque a gente vai contando pela história, o cara vai se vendo. É o que acontece no dia. Então, geralmente, porque ninguém cresceu sonhando e não trabalha com venda. Né? Não foi um sonho. É muito pelo contrário. Pergunto pra criança que quer ser astronauta, que quer ser médico, que quer ser advogado. Ninguém nunca fala que ela quer ser vendedor. Menos vendas. A criança, ela prefere ser astronauta. Ela prefere falar com o que e falar com o cliente. Então, assim, isso não acontece na prática. Então, as pessoas, elas não sonham com aquilo. Então, geralmente, é isso. E na minha, você vê mais novo que eu, na minha época, quando eu começava a procurar emprego, a gente ia lá pro jornal, né? Então, domingo, tinha o caderno só de classificados de emprego. E o que mais tinha de emprego era de vendedor. Porque toda empresa, no universo, ela só é concebida, ela só é criada e pensada pra que aconteça uma única coisa, a venda. A pessoa, ela abre um negócio imaginando que ganha dinheiro. E só tem uma maneira. Vendendo. Então, sempre vai precisar de vendedor no negócio. Mas como toda a criação histórica não tem uma formação acadêmica de vendedor, então parece que é uma atividade meio de passagem. As pessoas se veem. Tem gente que trabalha 30 anos com venda e age como se fosse uma atividade de passagem. ela já construiu a carreira, vai ficar nisso até o último dia da vida dela, mas ela atua. Como que ela atua? Como que você sabe, Tiago, o que ela faz? É só, ela não lê, ela não estuda. Você olha pra um médico, pergunta pra um fisioterapeuta, com quem que você confia? Confia no cara, tá cheio de diploma lá, faz especialização, o cara tá sempre fazendo curso. Você não paga mais pra um cara desse? Com certeza. Você não espera, às vezes, um mês pra ser atendido por alguém muito especialista, muito bom, que faz curso, só que como não tem essa formação acadêmica, as pessoas esquecem. Eu trabalho aí 10, 15, 20, 30 anos com venda e nunca leio um livro. Verdade. Ah, Tiago, o livro salva? Não, o livro não salva, o que salva é o conhecimento aplicado, o que tá lá dentro. Quando você lê um livro, quando você participa de um curso, o pessoal perguntou, Tiago, o livro eu leio, mas hoje eu tô fazendo muito mais cursos online, porque o curso online ele tá muito específico, ele é muito direcionado, é bem lixado, então eu vou pegando esses cursos pra cá, pode ser qualquer coisa, o livro é um símbolo do conhecimento, quando eu entendo um negócio, eu faço, eu gero valor na coisa mais valiosa que existe no mundo, que é o tempo. Quando eu aprendo um negócio com você, José, o que acontece comigo? Eu deixo de ter que passar um ano me ferrando, errando, perdendo tempo, dinheiro e antecipo. Por que participar de um curso de mentoria muito bom é tão importante? Por que você fala, cara, pera, porque eu tô com uma dor, tem gente que tem o problema na empresa há 10 anos, é estrutural, ela nunca conseguiu acertar. Por quê? Porque ela vive naquilo lá, os concorrentes atuam da mesma maneira, e aí ele fala, bom, isso aqui é normal, eu vou conviver com essa dor pra sempre, por quê? Porque é normal, não tem outra maneira de fazer. Quando ele começa a se juntar com outras pessoas que já percorreram, porque o cara pra entrar num funil, numa imersão, de gente muito boa, ele já gerou a consciência que ele precisava melhorar, já investiu numa imersão pra entender, depois ele entrou, então ele já tá muito avançado. Eu vou discutir com gente nesse nível. Você percebeu lá, dentro da imersão nossa, e agora vai perceber dentro da elite, que quando as pessoas se reúnem, é um negócio muito louco. Mesmo cheio de problemas que o mundo tem hoje, e o empresário, todo mundo tem, e o empresário tem mais, porque o empresário toma conta da vida dele e dos funcionários. Então ele tem um monte de problema. Você não vê uma pessoa falando sobre o problema. Você passa três dias das oito, da manhã, às dez da noite, você não vê uma pessoa falando dos problemas que ela tem o dia inteiro. Então é mágico, olha que lugar próspero. Imagina todo mundo, três dias, cinquenta pessoas com pensamento positivo, olhando de forma positiva para o desafio. Ele não olha como problema, ele não olha como desafio. Como que nós vamos resolver? Não é se lamentando. Então são essas magias que acontecem, que ainda com vendas é muito pouco. O Fábio fala aqui, vendas é o departamento mais subestimado das empresas. E é mesmo, quando você olha ali o dinheiro envolvido para treinamento de equipes comerciais, principalmente indústria, o que menos recebe é equipe comercial. Você gasta a maior parte com treinamento indústria os que são obrigatórios e existe um pouco de tempo ali. Uma trilha, existe convenção de venda, um treinamento em janeiro e depois o outro lá em agosto, setembro, quando tem. Isso não é educação, isso é passar a informação, é diferente. Então ainda é pouco visto de forma profissional o departamento comercial. E aí tudo isso hoje me fez sentido, mas quando eu comecei lá, eu passei, fui um péssimo vendedor durante muitos anos. Eu acabava fazendo venda, mas era aquele tipo clássico, eu vendia bastante e geralmente era isso. Às vezes até o maior vendedor da empresa, mas eu era horrível porque eu dava pouca margem, eu vendia só um produto que era... Na verdade, muitas vezes eu nem vendia, eu sofria a compra. Então o produto que ele saia sozinho era só eu ir lá mesmo, porque o cara ia comprar. Então muitas vezes isso. E acontece muito em empresa, às vezes o cara que mais vende não é o melhor vendedor. Ele dá dor de cabeça, é um cara que tem comportamento ruim, estou falando que seja padrão, estou falando que em geral acontece muito isso. É verdade. Vende com pouca margem porque aí ele acelera a venda com dão de desconto, vende pouco mix e aí às vezes é considerado porque o faturamento em geral dele bruto é muito bom. Não é erro dele, isso é erro da gestão. Já viu isso. Claro, total. Modelo da remuneração que incentiva desconto, tudo aquilo que a gente vê na imersão. Loucura. E aí quanto tempo foi? Quanto tempo quando vendedor? Primeiro, trabalhou quanto tempo com vendas? Eu trabalhei dos meus 21 até efetivamente quando eu lancei uma escola de vendas na época, eu tive 80 e poucas até franquias pelo Brasil, até aquela época da escola 2000 e nós estamos 22 hoje, 2016, 2015, 2016 e a gente estava na linha de frente, fazia vendas para clientes maiores, era dono do negócio, mas eu tinha um outro sócio e a gente saia para vender. Até lá a gente estava e depois na OSV eu saí, fiquei com a equipe, trouxe e comecei a monitorar a equipe, mas sempre na área comercial. Aí se fundei os seus clubes, aí depois hoje a gente tem uma estrutura toda, tem nosso CEO todo lá, fizemos essa carreira toda, mas assim, dos meus 2000 a 2016, 16 anos, 17 anos trabalhando efetivamente na parte comercial, metade foi ridículo, foi medíocre para baixo, né? Caramba! Até começar a entender que vendas é uma ciência. Meu primeiro livro que entendi aquilo chamava Show em Vendas, um cara, César Frazão, talvez o meu principal mestre ali, o cara que me abriu a visão sobre vendas, que vendas era uma profissão como qualquer outra. tinha tecnologia, processo, ciência por trás, o primeiro cara que me mostrou que tinha um jeito de fazer um padrão foi ele, César, César tem acho que 20 e poucos livros escritos, né? E o César me abriu. Aí a partir daquilo eu comecei a ir nos eventos da KLA, que era na época a maior empresa do Brasil de educação corporativa, eventos para 2, 3 mil pessoas, traziam gente de fora, e aquilo lá eu aprendi, o Edson Lopes, um excepcional vendedor, essas pessoas me ajudaram muito no início, e eu tive a sorte de ter o meu pai, que para mim foi um dos maiores comunicadores que eu conheci na minha vida, sobre roteiro, conhecimento, era um espetáculo no palco, um nível de estudo absurdo, então eu tive em casa também essa sorte, né? Eu com 15 anos, meu pai me levava para eu passar os, não é da época de vocês que são novinhos, transparência. Transparência era um negócio assim que você escrevia com uma caneta, e era uma máquina imensa, você colocava a transparência, aí vinha uma luz de baixo, aí eu passava por esse papel transparente com o escrito, jogava por um refletor em cima que jogava na parede, era um negócio assim, era do tamanho de um quid, o negócio, eram três caras para carregar aquilo, e as transparências, tinha que escrever o que você imprimia, mas depois foi o powerpoint, eu vi aquilo lá, e vi meu pai dominando, as pessoas agradecendo, então eu sou amor, chorando, se emocionando, eu falei, caramba, isso que é legal para caramba e tal, Então aquilo sempre teve também na minha cabeça de trabalhar com educação, meus pais são professores, meu pai já falecido, mas idade de educação, minha família toda, então ainda aquilo lá, eu falei, pô, seria muito legal, mas o momento que foi a virada que eu gosto de falar sempre, é o momento quando eu entendi, eu falei, cara, legal, agora eu entendi que dá para vender, agora eu vou virar gestor, eu saí, eu estava vendendo legal, ganhando dinheiro, fui para uma empresa pequenininha, paguei menos, porque eu queria ver, será que isso aqui, eu consigo multiplicar nos outros? Entendi, eu ia te perguntar isso, como foi essa virada de vendedor para treinador? Eu já tinha desenhado, eu vou ter uma empresa de educação desse negócio, porque eu via, não é caliar, na época, os caras começaram 3, 4 mil, as pessoas vendendo, na época era um pacote de DVD, DVD por 400 reais, eu falei, cara, o cara gastava 12 reais, eu falei, cara, isso aqui dá muito dinheiro, eu vi as empresas de educação, meu pai sempre muito próximo, eu falei, isso aqui dá muito dinheiro, eu falei, mas peraí, mas eu preciso ter para contar a história, não consigo, e aí eu falei, larguei e fui para mim, aí montando assim, que conversão absurda, tipo, fui para uma rede de TV pequenininha, com tudo contra, era um canal fechado, e aí o concorrente, trabalhava num canal aberto, eu pegava 140 cidades, a minha só pegava em uma cidade, canal fechado, né, eu falei, cara, como é que eu vou, eu entrei, tinha 9 anunciantes, em 6 meses, nós entregamos com 117 anunciantes, caramba, olha aí, montando uma equipe, exatamente dentro do processo, rotina, treinamento, número, amostra, controle de objeção, script e tal, aquilo, cara, explodiu, aí nós fomos para uma outra empresa, arrebentamos na minha bandeja, eu falei, cara, agora eu não vou mais construir, o estádio, eu vou vender o cimento, aí eu falei, cara, agora eu vou entrar, aí começamos, criamos a empresa, que foi uma escola de educação, de vendas, aí depois eu acreditava nas coisas, meu sócio em outras, a gente acabou, né, vendi minha parte, e aí eu criei a OSV, e depois veio o Seus Club. O OSV, quem não sabe, é o orgulho de ser vendedor, aqui ó, tá aqui ó, eu aderei ao movimento, desde o dia que eu saí do Seus, não tirei do meu braço, tá? E isso, aqui ó. Isso aí, isso aí durou 200 anos, impressionante qualidade, essa pulseirinha aí, o, o, na época, o movimento veio antes da empresa, eu tava com a escola, aí eu falei, cara, eu vou levar isso daqui, por quê? Porque a profissão de vendas, é a profissão que mais tem talvez no mundo, é uma profissão que mantém todo mundo em uma empresa, e a profissão mais esclachada. Pode ser, eu falei, as pessoas tinham vergonha de bater na porta pela atividade, eu falei, não, eu falei, o vendedor, o que ele faz? Ele pega o produto do serviço, e leva lá pra você pra te ajudar. Como é que eu tenho vergonha? De ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas. Só que a maneira como é embalada, você sabe, primeiro as pessoas compram a caixa, depois elas compram o conteúdo. Então, essa maneira como é embalada a profissão de vendas, era muito feia. Aí, eu falei, cara, não, eu vou trazer o orgulho pras pessoas, porque as pessoas, na maioria das vezes, elas não fazem o que elas não sabem ali, elas não fazem o que elas têm vergonha. Eu falo, ah, eu tenho vergonha de vender, eu só não tenho vergonha de vender. Você tem vergonha do que precisa fazer para vender. Então, vamos resgatar essa autoestima, essa coragem. E aí, o vídeo, que é o segundo mais visto, não é o mais do meu canal, mas é o mais famoso, que é o vendedor bonzinho de um vende. Esse vídeo explodiu, por quê? A gente trazendo à tona o orgulho. Falei, cara, você vai fazer uma troca com o seu cliente. Seu cliente, ele não está fazendo um favor comprando de você. Então, você não precisa ir com o rabo no meio das pernas. Você não precisa começar a ligação, aí desculpa, você não está atrapalhando. Você está ligando para ajudar ele com algum tipo de dor do produto e serviço, que é bom para os dois lados. Então, você está ligando para dar oportunidade. Ele já é um treinamento de mindset, imagino eu. Do jeito que você está falando, você está treinando o mindset do cara. Primeiro. Mindset, concordo. Total. Por que o cara, ele até liga. Por que o trabalho de vendedor é o trabalho que mais tem em turnover, as pessoas saem? Por quê? Porque o cara, ele vai fazer, ele está precisando de dinheiro, aí ele pega o telefone, aí ele vai ligar. Ele está cagão. Ele tem vergonha da profissão, ele não conhece muito bem do negócio, aí ele liga, ele já liga a quadro. Você imagina, você está com medo, você olha um cara imenso, lá dentro do MMA, ele fala, caramba, o cara tem o dobro do meu tamanho, você já está com medo. Sim. Você já pegou o telefone e foi fazer uma visita e com medo. Pai amado, imagina, você quer arrancar minha cabeça, aí do nada ele, pum, ele bate o pé bem forte no chão. Ele vai arrancar minha cabeça, aí você começa a ficar com medo. Aí ele faz cara de bravo, aí você fala, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso, o cara já vai com medo. Aí ele toma um não, segundo não, terceiro não, ele vai embora. Ele vai embora. Então ele está com o script, mas ele está com medo, ele está com medo. Então ele está olhando aquilo lá, ele está fazendo. Então vendas começam na cabeça primeiro. Show. Depois ele vai para a parte de técnico. Uma pergunta que eu ia te fazer então, Tiago, vamos lá. Todo mundo é vendedor? Que é um outro paradigma. Depende do que você entende por vendedor. Qual que é a primeira coisa que a gente faz lá no módulo, né? O que é um bom vendedor? O que define um vendedor? Aí você percebe que cada um acaba dando uma opinião. Então você tem muito medo. Então o cara, o que é um vendedor? O cara consegue fazer, sei lá, fazer a venda, ajusta o tal trabalho. Essa atividade, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. O que que facilita ou atrapalha? Como qualquer outro, isso que é legal, porque parece que vendas é um planeta a parte, é igualzinho o outro. É sobre gente. Como qualquer outra profissão, as pessoas têm habilidades naturais que facilitam a execução. Por exemplo, tem gente que tem essa inteligência física. Então o cara, ele tem um formato do corpo, ele tem uma... que ele vai fazer... Eu tenho amigos assim, qualquer esporte que ele fizer, ele vai fazer bem. Então ele vai jogar bola bem, ele luta bem, ele vai fazer um esporte bem, ele tem a inteligência física dele, ele tem o controle motor, né, muito bom. Então isso ajuda, isso vai tornar ele um Neymar? Não necessariamente. Não necessariamente. Então assim, essa habilidade ajuda a aplicar algo. Com vendas? Depende. Qual é a atividade de venda? A atividade de venda é para fazer ligação àquela específica, né? Ter argumentos, ser consistente, ser um pouco determinado, forçar um pouco mais, né, o seu trabalho. Então essas coisas, tem gente que tem essa naturalidade. Tem gente que se comunica muito bem. Então ele tem que falar, né, usar uma frase, como a gente usa muito, o descontrole de objeção, né, perguntar, dar uma peitada no cliente. Para ele que se comunica bem, é muito tranquilo. Quem tem esse desafio, é mais introspectivo, ele vai ter mais dificuldade em executar. Mas não necessariamente. Eu lembro quando eu trabalhava como gerente numa empresa, de eventos, o melhor vendedor era o cara mais... O cara ganhou um carro naquele ano. O melhor vendedor. Além. Os outros eram tudo sarristas, contador de piada, isso e o dinheiro. Ele ficava, ele ria. Mas ele o quê? Ele fazia muito bem. Ele fazia abordagem, muito bem. Ele apresentava a proposta, né, do evento muito bem. Ele fez atividade. Ele era o cara disparado, o cara mais querido do grupo. Todo mundo pode ser. As habilidades facilitam, mas, por exemplo, todo mundo pode ser empreendedor? Não. Teoricamente, você vai lá, abre o CNPJ, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode ser empreendedor. Agora, empreendedor bom, ruim, médio, cresce, eu tenho um monte de desafio natural meu que não me certificaria para ser um ótimo empreendedor. por exemplo, eu odiava a finança. Naturalmente, não é algo natural meu que eu faço conta rápido, não sei o que, não é natural meu, só que, meu amigo, se você não fizer a conta, né, se você só tiver o espírito de venda na empresa, você quebra a empresa. Mas, Thiago, você não concorda que um vendedor pode não ser o empreendedor, mas o empreendedor tem que ser um vendedor, se ele quiser ter. Ou ele, como empreendedor, ele tem uma atividade, ele tem uma possibilidade que ele não tem como vendedor, ele pode trazer um sócio e complementar ele. Sim. Mas, alguém, para um empreendimento dar certo, alguém tem que vender o empreendimento. Vendendo. Então, a pergunta que eu fiz foi mais no sentido do seguinte, você não acha que independente da profissão, se é ser humano, a gente está vendendo o tempo todo, seja um serviço, uma ideia, ou um produto? Eu até brinco, eu falo, até para casar você precisa se vender, porque se você não soube se vender, você não casa. Então, é nesse sentido, você não acha que vendas, vendedor, aí depende daquilo que você falou, dependendo de como você enxerga isso. eu enxergo, cara, é quando eu preciso vender alguma coisa, seja uma ideia, um produto, um serviço. É muito dizer que todo mundo, seja médico, advogado, empreendedor, todo mundo é vendedor. Todo mundo. Eu vou dar um exemplo clássico, a minha esposa odeia a venda. Odeia. Como assim? Odeia, ela tem o horror de vender coisa, ela tem uma empresa, ela é extremamente habilidosa, premiada, prêmio internacional, na empresa, mas ela não, ela já teve empresa dela de consultoria, não, não deu certo, porque não vendia, não sabe. só que ela tem, ela tem poucos seguidores, mas ela fala, ela fala muito sobre, sobre filho, né, que a gente tem dois e tal, ela vive muito, ela se comunica muito bem, então olha só, ela se comunica bem pra caramba, e ela, ela faz muito teste de produto, remédio pra criança, roupa e tal, ela faz muito bem. Você olha o story dela, tem várias coisas, várias, que às vezes as pessoas mandaram pra mim, pra fazer um recebido, né, pô, eu fiz lá, ela fez no dela, ela tem 2.990, cara, tipo assim, a pessoa ligou e falou, cara, veio seis pessoas, o posto da sua esposa, e o seu veio um, fez um, ela vende absurdamente bem ali, porque o que que é venda? Pô, venda é, ter um perfil de cliente bem definido, e ela tem lá, o pessoal que segue dela, ou é familiar, ou é mãe, né, que segue bem ela lá, não é, ela não é blogueira, nada, mas ela gosta muito de fazer, de compartilhar, ela tem um perfil muito bem definido, ela comunica o produto muito bem, ela faz comparativo, então ela fala de características e benefícios pra pessoa, e aquilo tem que encaixar com o dia a dia, então tem gente que tá precisando, tem gente que não tá, então assim, esse é o desenho de vendas, esse é o desenho, então pra ela, ela é uma péssima vendedora, ela odeia vendas, e ela faz o processo, então assim, se você respeitar o processo, funciona, então todo mundo pode ser vendedor, que legal, que legal, e tem uma pergunta aqui, que veio da Amanda Tana, inclusive, que a gente abriu pra caixinha de perguntas, e ela perguntou o seguinte, quais as três principais características de um bom vendedor, eu tenho as minhas, quero ouvir as suas, eu quero escutar, eu vou falar a minha, pra você não falar aqui, eu vou falar das minhas, primeira, de todos, quando a gente fala de bom vendedor, é o cara que faz dinheiro com vendas, pra mim é isso, vende bem, primeira de todas, ambição, esse é o meu, já volto a falar que é a primeira, fome, eu chamo de fome, o Tony Rob chama de fome, ambição, exatamente, aí eu tenho uma pesquisa que eu, nas palestras eu mostro, esse é o meu primeiro, um ano atrás, foi uma pesquisa de uma empresa americana, 78 mil pessoas, qual era a personalidade, que mais botava dinheiro no bolso das pessoas, disparado, a primeira, é ambição, e a segunda, sabe o que é a gestão de conflito, porra, são as duas, pra mim, duas principais coisas que o vendedor faz, né, gestão de conflito, você tem o não, você tem o sim, você representa uma empresa, você faz o negócio, então são os dois, mas em primeiro lugar é a missão, então primeira missão, segundo, curiosidade, curiosidade, por que curiosidade, o cara curioso, ele vai atrás pra procurar saber, por que ou não, por que ou não, cara, pera um pouquinho, terceira vez que eu vou aqui, e não vendo, como é que, como é que ela faz, como é que isso aqui não faz, o cara, gente curiosa, é gente que, ele vai, ele vai abrir o YouTube, ele vai atrás, ele vai, ele vai, você pode ter um, porque assim, mesmo que a empresa tenha uma trilha muito boa de educação, se você não procurar coisas por fora, você não consegue rampar a média, você vai poder fazer, ter uma rampagem do tamanho, mas se você não fizer por fora, quando você vai por fora, você antecipa conhecimento, você diminui o tempo de aprendizado, que é a coisa mais valiosa do mundo, né, eu começo a ter dinheiro, não daqui a um ano, aqui agora, então eu consigo aproveitar o tempo, que é coisa mais valiosa, então pra mim, ambição, segundo, gente curiosa, né, e terceiro, coachability, o que que é coachability? Que é o que a gente fala lá, é a capacidade que a pessoa tem de escutar, interpretar, que ela consegue compreender aquilo, porque tem gente que só escuta, mas pode falar mil vezes, não executa, né, é, ela não entende, é, acontece muito isso em restaurante, eu observo, me traz uma água, sem gás, aí o cara vai trair com gás, primeiro, ele escutou, segundo, ele escuta, aí com vendas, que tem um pouquinho de processo, tem gente que, Deus é extremamente justo, mas ele não deu do na inteligência pra todos, não tem gente, que a gente chama, o nome bonita é déficit cognitivo, é um nome bonita pra burrito, não adianta, velho, ele não consegue entender, ele não consegue, então sim, ele pode até escutar, sentenciou, não consegue entender, e a terceira, com o que ele ouviu, e entendeu, se ele faz diferente, aí vem a questão de ação, então é isso, e aí tem alguns exercícios, que a gente falou lá na imersão, de como é que eu, Tiago, como é que eu consigo saber, se essa pessoa tem coachability, antes de eu contratar, tem processos, e tem exercícios, que você consegue ver isso, então pra mim, são esses três, um cara desse daqui, é fácil, ele vai aprender o como fazer, é ambicioso, ele tem fome, pra mim a ambição, não é querer sempre mais, é ser grato pelo que tem, mas saber que tem mais, tá insatisfeito, sempre, sempre insatisfeito, aí vem o inconformismo, que é a base do meu novo livro, que a gente lança agora, né, então assim, pra mim é essa, aí a segunda, é curiosidade, e a terceira, é isso, a gente consegue levantar, é muito difícil, muito difícil, porque às vezes o cara, tem coachability, é curioso, mas tem o teto financeiro baixo, não, total, entrou aqui, então dentro das minhas cinco, cinco que eu acho importante, tem a minha segunda, seria atitude, de onde você tem ambição, se você não tem atitude, né, de colocar em prática, então pra mim, vendedor que tem atitude, cara, olha que interessante, lá na empresa, nosso, nosso, nosso fundo de vendas, é mais outbound, a gente vai até o cliente, prospecção ativa, eu não gosto de ficar muito na passividade, então a gente criou, uma máquina de vendas, pra ir até o cliente, buscar o cliente, beleza, uma, por mais que a gente tenha uma metodologia, de recomendações, cada visita que a gente faz, a gente pega de cinco a dez nomes, deveria pegar, tem uns que pegam, tem outros que não pegam, e a gente vê que é falta de atitude, beleza, não vou entrar nesse ponto, qual que é o ponto? Todos, sem exceção, um momento ou outro, chega na minha sala e fala assim, cara, eu tô com dificuldade, tá faltando nomes, sem clientes, né, tá faltando nome pra eu trabalhar, e é engraçado, porque o meu campeão de vendas, me fala isso toda semana, e o cara que tá, em último colocado, que já tá, já tá na UTI, né, porque antes eu tinha aquela, o cara ficava na UTI o resto da vida, agora eu aprendi o plano de resgate, então você vê o que, plano de resgate, é, plano de resgate, você morre e você vive, pra ele e pra empresa, e pra empresa, pra empresa, mas tem gente que quer ficar na UTI, respirando o aparelho o resto da vida, e aí, porque senta em cima da cultura, tem uma cultura boa e tal, e quer sentar e ficar lá em cima, e aí, eu falei assim, peraí, e aí um dia eu peguei, cheguei e falei assim, qual que é o teu problema, por que você não tá performando, ah, porque eu tô com falta de nome, eu falei, engraçado, sabe por quê? Porque quem tá em primeiro aqui, aí eu falei o nome da pessoa, tem a mesma dor, o problema é tá no nome? Não, só que o cara primeiro faz, o outro não faz, cara, ele tá o tempo todo ali prospectando no Instagram, ele se precisar fazer um porta-a-porta, ele faz, ele tá sempre fazendo uma parceria, ele tá sempre se movimentando, então assim, e aí você vê o quê? Cara, o teu problema não é nome, o teu problema é atitude, você tá com problema de nome, o que você faz com isso? Aí você fica, tô com problema de nome, tô com problema de nome, tô com problema de nome, e o outro? Tô com problema de nome, mas, o que eu posso fazer de diferente? Isso, 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 então acho que a atitude define muito quem que é o vendedor. E o terceiro, é gestão das emoções, né? Saber gerir as emoções, por quê? Porque vendas, é, pô, você lida com muito não, porra. Você tem que sair do não ali, sacudir a poeira e falar próximo, né? Vamos, né? É um sim aí na sequência, sai com o gato, pá, vem um não, né? Não, e aí entra um quarto também, porque a gente falou de três, mas aí o quê? Autoconfiança, vendedor, tem que confiar, próprio taco, sem dúvidas, Você não tiver confiança. Tem até dica pra galera, quem não leu ainda é o Inteligência Emocional em Vendas, do Jeb Blount, aquilo ali é qualquer coisa do Jeb Blount, né? O cara é, assim, é mágico, é um negócio pra mim, é uma maior referência hoje. Todo o livro dele é incrível, é negócio fechado, é novo dele também, sobre negociação, prospecção fanática, que é um absurdo, é um manual, e o de Contornando Objeções, que é, é impressionante como ele consegue esclarecer cada micro etapa do processo de objeção. Que legal, já ficou uma tarefa pra casa já. Qualquer coisa do Jeb Blount, o Jeb Blount, o, 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 como é que escreve, como é que pronuncia? Jeb, 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 Jeb Blount com O, Blount, Blount, B-L-O-U-N-P, Show. Qualquer coisa dele, da editora Alta Book, que é a minha editora. Ele é o quê? Ele é nacionalidade americana. É americano. E é de vendas, ele é um cara de só de vendas. Um cara que trabalhou muito tempo, foi executivo, e hoje era o Jeb, era o Grant Cardone, né? Aí o Grant Cardone ficou rico, trabalhando com vendas, agora ele trabalha só com o E-State lá, só trabalha só com o imobiliário, ele constrói investimento, ele pega investimento na galera, compra e constrói, ele faz e tal. É multibilionário, mas também teve a maior universidade de vendas do mundo, né? Que era a do Grant Cardone. Hoje é o Jeb Blount, é um cara que manda, em termos de inovação, conteúdo de vendas, é um cara fantástico. Tem o Vendas Digital dele também, ele é muito bom, muito bom. Então, inteligência emocional em Vendas. Não, legal. É indispensável para qualquer empresa separar por capítulo e discutir com a galera, porque inteligência emocional vem tudo com o que a gente está vendo, a questão de burnout, a pressão, cara, depois da pandemia, como acelerou com tecnologia, o trabalho do cara, acho que não tem uma pessoa que vai, que não concordar, que está ouvindo ou assistindo a gente, porque o trabalho aumentou, pelo menos, 40%. Imagino. Então, assim, essa parte de inteligência emocional é muito, muito importante. Uma pergunta, que é uma discussão, que a gente teve antes com a Vivi, a gente ficou aqui uns 10 minutos tentando, falei assim, acho que ainda vamos achar a chave, eu vou te falar, você já vai entender. Foi uma discussão longa, mas acho que a gente ficou bilionário, com o que a gente, acho que a gente achou uma fórmula. Seguinte, você consegue colocar, porque a Vivi é o seguinte, ontem a gente estava conversando, quem não conhece a Vivi, foi campeã do aprendiz, eu sou um fã do programa Aprendiz, assisti todas as temporadas, e eu sei que ela foi a campeã, e ela falou uma coisa, ela falou assim, gente, é interessante a gente falar sobre isso, já vou te falar o tema. Ela falou, sabe por quê? Porque eu não era, quando eu entrei lá, eu não era a mais inteligente. De longe, tinha a casa de Harvard, eu não tinha o melhor currículo, claramente eu não era a pessoa mais preparada. Mas eu era a pessoa que mais tinha fome. Ela falou assim que, cara, ela mentalizou, ela falou assim, cara, ela já sabia que ela ia para o Aprendiz, daí ela contou a história dela, que ela falou assim, porra, ela leu, veio uma vez o Aprendiz, o Trump, ela pegou, fez as malas dela, falou, mãe, estou indo para os Estados Unidos, porque eu vou me inscrever no Aprendiz, eu vou participar do programa, eu vou ser campeã do Aprendiz americano. E aí a mãe dela, beleza, apoiou ela, ia comprar passagem e tudo. Mas eu nem sabia o que era de nada. Não, olha que loucura. Olha que loucura, e também tem uma visão, tem uma meta muito clara e bem definida, também é importante. Ela era uma máquina. Não, demais. Aí, nesse meio tempo, ela viu uma revista dizendo que o Justo, o Robert Justo, era o Trump brasileiro, e anunciou a temporada, a primeira temporada. Daí ela chegou em casa, do mesmo jeito que ela tinha já colocado a mala, ela estava desfazendo a mala, a mãe dela falou, ué, você desistiu? Não, eu vou me inscrever aqui no Aprendiz do Brasil, vou ser selecionado e vou ser campeã. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Ela tinha essa certeza. Então, ela disse, bom, além disso, ela falou assim, que a principal característica dela, ela falou assim, cara, o que me fez ganhar o Aprendiz foi que eu era a pessoa mais interessada. Eu tinha certeza, aquela vaga da minha ninguém tirava. A minha fome, a minha vontade, fez eu ganhar mesmo quando tinha outras pessoas que eram mais capacitadas do que eu. E aí eu falei pra ela, cara, você sabe que quando eu olho pra minha história também, eu sou o cara que eu falo assim, cara, eu desconheço, claro, né, hoje a gente tá conhecendo um universo muito grande, uma pessoa que tem tanta fome quanto eu. Daí a gente até brincou, eu falei assim, você é o, eu sou a Vivi feminina e você é o Juscel masculino, porque a gente foi coincidindo em muita coisa. E daí eu falei, tá em um ponto. E aí vem o Tiago Conce e fala que o principal também requisito é a fome e a ambição. E aí a gente tronou uma discussão, que esse é o ponto. É possível desenvolver fome em alguém? Porque ela falou assim, cara, eu comecei a analisar, acho que eu sempre te vi. Eu falei, cara, eu também sempre te vi. Aí a gente tronou nessa discussão. E aí, o que você me fala? É possível, porque tudo em vento pode ser desenvolvido, parte técnica, a gente sabe que é fácil, isso daí é de letra. Mindset, comportamento, você consegue desenvolver? Ó, se a gente for falar de ambição, porque assim, ambição e fome, elas são parecidas, mas tem alguns pontinhos que eu guardo avaliar. Tá. Um exemplo. Quando você é aquado, tem um livro lá, do Arte da Guerra, nunca coloca uma pessoa contra o manual. coloque ela, porque ela pode ter, ela ganha forças e pode ter reações que você jamais imagina. Então, assim, a questão da fome, eu acredito claramente que dá pra ver. Dá pra qualquer pessoa. Exemplo. você entra numa situação, você perde tudo e descobre que sua namorada tá grave. Você tem gente que, como muitos, o vagabundo vai largar, né, e você tem um cara que fala, mano, eu não sou uma mulher aqui, agora eu tenho uma família pra tocar, agora eu sou um pai, agora eu tenho que fazer isso aqui acontecer, eu tenho que estar do lado da minha parceira, eu tenho que estar do lado do amigo, isso aqui eu vou fazer. o cara que gostava de acordar meio dia, não, muda. Tem várias pessoas assim. Então, assim, talvez, o nível da necessidade gera fome nas pessoas. Pode ser que aconteça. O nível de necessidade gera fome nas pessoas, necessariamente? Não. Quantas pessoas que preferem ser pobre pra ser melhor? Uma escolha dela. Essa frase é forte, inclusive. Várias. 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 Porque a mesma internet que ela tem pra fazer qualquer outra coisa, eu não vou ficar aqueles, não sou aqueles idiotas, não. É, você fica lá no TikTok te divertindo, troca a hora, trabalha enquanto dorme, o que faz uma imbecil, cara. Eu adoro dormir, inclusive dormir é um dos principais fatores pra alta performance. Perfeito. Milhares de estudos, eu tive uma palestra agora com o Gustavo Borges, Hall da Fama Internacional, quatro medalhas olímpicas, nós estamos falando do ápice do ápice, como diz o... Alta performance. Estou falando da elite, né? Estou falando da elite, né? Isso aqui é poda. É do cara. Estou falando do cara. Ele está lá, vários estudos. Primeira coisa, alta performance está ligado. E aí tem todo o trabalho disso, inclusive, né? Tem fisiológico, tem uma máquina, basta querer que eu vou... Não, querer é um negócio, fazer é outro. São coisas diferentes. Como você falou, uma coisa é querer, outra coisa é missão, a outra coisa é fazer pra aquilo acontecer. Então, assim, fome é missão, acho que dá pra gerar nas pessoas. Ah, Tiago, mas dá pra continuar? Depende, eu acredito que também dá pra continuar. Porque pode ser um momento instantâneo, de motivação, né? Motivação é motivo para agir. Então, naquele momento, você tem quantos relatos, né? Uma mãe, ela vira um carro, né? Consegue empurrar um carro porque o filho está lá. Porque aquele momento, né? Você tirou força de lugares pra poder executar. Então, você consegue ter vontade de fazer aquilo, que é a fome. E a missão, ela pode perpetuar? Ela pode perpetuar. Sabe por quê? Porque vai, eu estou falando isso com toda segurança, porque é a base do meu novo livro agora. Olha isso. Porque ela gera um nível de consciência que ela não tinha antes. Paladar não retrocede. É o nome de um livro, inclusive, do Ferreirinha, que foi executivo da Louis Vuitton aqui na América Latina há muito tempo, chama Paladar não retrocede. O cara passou sufoco. Agora ele está numa casa boa, agora a filha dele, né, está estudando, né, a mulher está apoiando ele, ele está apoiando a mulher, agora ele tem um carro bom. Mano, eu não quero perder isso aqui. Eu não quero. Isso que eu falo, eu já fui bastante pobre quando eu era criança, depois fui, passei por aperto adulto muito grande, eu não quero voltar para aquele lugar. Por que que eu acordo de manhã? Por que que, cara, hoje a gente conseguiu criar uma renda passiva que eu poderia tranquilamente ter uma vida legal do jeito que eu tenho viajando com coisa boa daqui até o último dia da minha vida tranquilamente? Graças a Deus eu consigo conhecer com vendas. Por que que eu fico procurando mais coisas? Porque muita gente pergunta. Por quê? Quando eu era mais moleque, eu não tinha essa fome. Eu queria fazer festa, eu queria estar... Eu não tinha, porque tem gente que não tinha. Não, eu quero ter um negócio, eu gostava de cá, mas também se não tivesse muito lá, eu não tinha. Mano, a hora que virou meu negócio, a hora que eu entendi. Por quê? Porque quando eu comecei a frequentar, a hora que eu comecei a entender o paladar das coisas boas. Porra, hoje, além da ambição, eu sou um cara com muita fome, mesmo tendo uma vida legal pra caramba de renda passiva. Então, assim, eu acredito claramente que dá pra desenvolver fome e claramente que dá pra essa ambição ser um perfil da pessoa. Nem que não seja natural, nem que não seja natural, mas a força do ódio é que move o mundo. Adorei. A força do ódio é que move o mundo. Tem solução, gente. Eu não quero voltar mais pra aquele lugar. Então, pra mim, isso cria ambição. Como é que eu vou fazer? Foda-se. Foda-se. Eu não sei. Eu só sei que eu não quero voltar pra lá. Que é, pra mim, aonde você separa quem faz muito e quem não faz, que é a segunda parte do meu livro, que é a parte mais importante, que se chama inconformismo. É o inconformismo que já é. O inconformismo é assim, ó, eu não tenho a menor ideia como eu vou fazer, mas eu não aceito mais isso daqui. O ato de você não aceitar igual regime, cara. Eu não quero. Eu vou lá e ponho a calça. Eu não quero mais ficar, cara. Eu não quero mais ficar com as calças apertadas. Como que eu vou? Sei lá. Não vou nutricionista. Eu começo a fazer jejum interminente, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Não, para. Não como nada. Como frango. Eu não sei. Eu sei que eu não vou ficar mais lá. E pra mim, a ambição tá muito mais ligada ao que eu não quero do que ao que eu quero. Olha isso. Olha que forte isso. Pra mim, é a parte mais forte. Eu não quero voltar pra lá. Eu não quero ter que chegar num restaurante, num local. Desculpa, eu me emociono, cara. Mas é, pode ir. Pode deixar. Fico emocionado porque eu não quero mais voltar pro lugar, entendeu? Porque eu não posso dar uma vida boa pra minha família. Entendeu? Não quero. Isso, isso gera a missão. Eu não querer mais que as coisas que eu amo não tenham tudo que eu posso dar. e nenhuma profissão pra mim pode fazer isso mais forte do que a profissão de igreja. É isso que faz eu acordar. É isso que faz estar longe da minha família. Hoje é aniversário da minha esposa. Eu vou vê-la à noite aqui, né? Na garra. Então, eu peço desculpas pela minha emoção, mas é muito forte esse assunto pra mim. E dá pra... Dá. Então, o ato de você não aceitar ter uma vida medíocre, porque não é só pra você, não é pra todo mundo na sua conta, cara. Quando você empreende, então, o que você faz de foda repercute em todo mundo que tá dentro da empresa, cara. Todo mundo. O filho daquele funcionário que tá no mais baixo escalão, esse cara vai se diferenciar do tamanho da sua missão, do tesão, do compromisso que você tem, cara. Então, é uma missão muito importante. Não é abrir um CNPJ e gerar dinheiro pra fazer as coisas, cara. É uma missão que você assumiu e agora é a tua responsabilidade de fazer isso acontecer. Obrigado por... Imagina. Que isso. Que isso, meu irmão. Demais. Isso que você tá falando, ontem a gente teve, antes de ontem a gente teve o bate-papo com o Alan e eu falando pra ele quando eu era adolescente, eu ia de chuteira pra escola de cravo, aquela escravo de campo. Que chute. É, e... Porque eu não tinha tênis pra ir. E aí ele pegou, é aquela história, né? Quando a gente acha que a gente tá mal, aí vem alguém dele e falou assim, cara, já tá falando do Alan, Um dos maiores, donos do maior grupo de comunicação, fantástico. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, então você tava na frente, e eu falei assim, cara, que força que a gente tinha, porque a gente aprendeu a ser rejeitado, aprendi a lidar com a rejeição. Ele falou, pois é o que eu falo. O que você acha que é a tua maior fraqueza é a tua maior força. E é o que eu... De verdade. É o que eu acho. Eu falei assim, cara, eu tive muita sorte de não ter nada. O seu ato de pedir as coisas lá no Seio, os dois, quatro, se contou. Sério, qual que é o maior medo de pedir? Rejeição. É. Por isso que as pessoas têm dificuldade, por exemplo, em fazer oferta, vendedor tem medo, produto novo, por exemplo, as empresas têm dificuldade muito grande. Gente, a gente tem uma base de cliente imenso, por que a gente não oferta? O cara vai, liga, liga fraco, porque ele tem medo da rejeição. Ou você vai na força do ódio, quer dizer, você se ferra e arranca aquilo, ou você começa a entender, por exemplo, uma objeição, a gente explica. As pessoas sentem como rejeição, mas na maioria das vezes é objeição, negociação ou dúvida só. Mas o ato de ser rejeitado gera medo, até porque a rejeição é interessante, ela é uma emoção, só que ela não atua na parte do cérebro responsável pela emoção. Ela atua na parte do cérebro responsável pela dor física. E o que o cérebro faz? Não quero sentir essa dor. A primeira coisa que o cérebro faz é isso. Sai daí. Então, ele naturalmente, inconscientemente, ele te sabota. O cara, não faz isso, porque se tiver rejeição, chega a doer. Tanto que tem, no próprio livro de Abiblau, tem um estudo da Universidade de Massachusetts comprovando, olha que interessante, uso, não faço isso em casa, tá? Leia primeiro. o uso de Tilenol diminui o impacto de rejeição. Todo mundo tomando Tilenol lá na empresa pra fazer o abefônico. Ela bate Tilenol numa pete, dois livros, olha só que interessante, né? Como é que a gente sabe, que legal, você começa a entender o que é, aí você sente seguro, pera um pouquinho, 95% da vez não é rejeição, é alguém que tá com uma dúvida, mas eu acho que o não é pra mim. Não, não é, cara. Quando você tem esse nível de consciência, você começa a jogar o jogo muito mais tranquilo, aí você faz 400, 500 ofertas por dia mesmo. É legal. Por isso que é tão importante um podcast como esse daqui que leva esse tipo de discussão. Duvido que a maior parte, talvez não a outra, mas a maior parte, eu nem imaginasse que realmente era assim, funcionava muito boa. Verdade, nunca parei pra pensar. E quando a gente começa a entender, conhecimento liberta. Conhecimento liberta. O Léo fala lá, né? O limite do... Ah, é que tem vários, né? Tem duas que eu gostei muito. O limite do teu crescimento está no limite do teu conhecimento. Essa é fantástica. Agora, o que me impactou mais foi você é escravo daquilo que você não conhece. Essa é pra mim a mais forte. Não, essa é a mais forte. E quando eu sentei com ele, por que eu fiquei louco? Aí ninguém entende a minha loucura. Porque é o seguinte, eu falo assim, cara, dentro do conhecimento... Porque eu entendi que dentro do conhecimento que eu tinha, pô, hoje já montei, a gente saiu lá de zero em quatro anos pra 200 milhões de faturamento em vendas. Só que, absurdo, 5 mil por cento de crescimento e aí eu poderia me achar o cara. Pô, a gente está entre as cinco maiores empresas do país dentro do segmento que a gente atua. E aí eu peguei e falei assim, cara, e aí vem outra provocação dele. Porque está faturando 10 milhões e porque não está faturando 100 milhões. Beleza. Aí quando ele falou isso, ele falou assim, cara... Não, é irritante. Não, eu sentei do lado dele. A primeira coisa que eu falei, cara, eu quero ter 50 franqueados, né? Porque a gente também é uma franqueadora. Ano que vem ele falou assim, por que você não quer ter 500? Aí eu falei assim, cara, porque... Vamos lá. Aí eu respondi pra ele, dentro do conhecimento que eu tenho... Até 50. Até 50 eu consigo. Daí ele falou assim, pois é, muito ruim quando a gente é escravo daquilo que a gente não conhece, né? Doeu muito, doeu muito. Quase peguei a faca que estava em cima da mesa. Falei, porque dói, né? Mas assim, foi um tapa na cara e eu falei assim, tá, então você está me dizendo o seguinte, que você vai me dar o conhecimento que eu preciso pra mim, sei lá, chegar 10 vezes mais longe. Ele falou assim, é só isso que você precisa do conhecimento? Falei, é, cara, porque fome eu tenho, hein? Você não está entendendo. Se eu combinar a minha fome, falei pra ele, se combinar a minha fome com o teu conhecimento, falei, cara, ninguém me segura. Ele falou, então, espera. Tem muita coisa que você vai me perguntar aqui? Vamos comer. Ah, foi no Experience, né? Foi no Experience. Não já tardei você. Tem muita coisa que você vai me perguntar aqui? Que está lá. Se não esclarecer, você pode vir me perguntar e tal, e realmente esclareceu. Aí, o que eu entendi? Eu falei, dá pra ir pra 2 bi. Ah, não. Eu vou pra 2 bi em dois anos. Vou. Nisso eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu falei assim, e aí eu falei isso na reunião com a equipe. Falei, gente, seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dentro do conhecimento que eu tinha, eu consegui trazer a gente até onde a gente está. Mas eu sou muito franco em dizer que eu não tenho conhecimento pra levar a gente além disso. Só que eu acessei uma nova camada, entrei no Elite, falei, falei assim, e agora, com o conhecimento que eu vou passar a ter, a gente vai pra 2 bi. Cara, mudou o nosso time. Mudou. Mudou. Mudou o nosso time. A energia na empresa tá outra. A galera tá faca na caveira, sangue no olho. E eu falei, cara, eu tô ansiosa pra conhecer essa galera. Porque o Juscel, ele chegou numa energia, ele falou, nossa. Falei, cara, o que que aconteceu? Ele tá louco. Tá maluco. Ele tá alucinado. Quem não vai, ainda bem que você tem uma baita numa parceira. O cara é fenomenal. Às vezes o cara chega em casa, ou tem a esposa, ou o contrário, como já aconteceu várias vezes, a esposa vai, ou tem um sócio, imagina, você chega, você acessou 13 camadas, você volta pra empresa, o teu sócio, não é nem culpa dela, não faz nem propósito, porque ninguém guerra, sendo dono do negócio de propósito. Mas ele tá na camada 1. Você tá falando russo, ele não tá entendendo o negócio. Então, é por isso que a gente fala com o cara. Não, chegou a dar briga, chegou a dar briga lá em casa, porque ele falou assim pra mim, não, se você não for, não, porque se a Karen não for fulana, daí você vai. Falei, como você ousa? Como assim, se a Karen não for? É gatilha. Eu falei, tá maluco? Falei, o que você comeu? Eu também quero, me dá também, né? E a gente tava, pra você parece natural, mas pra grande parte das pessoas vira o contrário. Sim. Não, não, não sei o que, tá maluco, fazer esse investimento, entrar em mais um, né, discutir, dá esse medo. Posso falar pra vocês, sabe qual que é o principal motivo que as pessoas que tem perfil e não entram, por exemplo, pro elite, não dão o próximo passo? Pode ser pro elite, mas tô pegando um exemplo. Sabe qual que é o principal? O sócio, o cônjuge. Não, 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 eu sei qual que é, porque, responde, você fala, medo de crescer. Medo? Medo de crescer. É. Total. Medo do sucesso, ele tem medo. Porque a gente pega, pô, todo trabalho de pergunta, né, que você sabe que ele faz muito bem. Sim, sim, sim. Cara, ele chega um momento, ele fala assim, todos, todos, é medo. Porque se ele tem, porque assim, a gente faz muito bem a qualificação, se ele não tem perfil pra tal, ele nem comer. Mas os que tem, medo, o cara tem medo de crescer. Várias situações. Uma, foi muito marcante, foi uns três atrás, a moça, veio uma moça, muito bacana, o pai da minha empresa, subiu do pai, chorando, no final do terceiro dia, chorando, procurou a gente, que agora ela tava com a responsabilidade de tocar a empresa, quase ninguém faz plano de sucessão, ela não sabia como, e a gente vai lá, ajuda a gente, vai lá e monta, quer dizer, sabia, olha que loucura, sabia que sozinha não ia dar conta, e ela, ela falou, não, eu tenho medo, ela prefere tocar do jeito, que tava, ela tava com muito problema, não sabe, medo, medo, as pessoas têm medo de tomar um próximo passo, de crescer. Cara, é engraçado você falar, porque eu lembro de uma palestra que eu vi do Paulo Vieira, que ele fala que as pessoas não têm medo do fracasso, elas têm medo do sucesso, eu falei, cara, surreal, é loucura você pensar num negócio desse. Tá claro no nosso, ela, ela assim, ela, não sei, não toco na empresa, não consigo, não tenho nada, a gente vai lá e monta, antes da gente não vai, hoje a gente monta, ela sabe, ela não vai, ela tem medo do sucesso. E aí, aí, entrando numa parte, olha, isso, o que eu consigo é ajudar você com mais segurança, pra que você não faça tudo sozinho, mas a maioria não vai. Por isso que ela tem um parceiro, às vezes o seu sócio também tá com tesão, beleza, ótimo, né, a sua esposa e o seu marido também tá, mas em grande parte a pessoa, como ela não escutou lá, olha, você fala, vamos pra dois bilhões, você chega no teu sócio, com certeza tá com muito trabalho, também todo mundo tem muito trabalho, né, hoje em dia, você fala, não, a gente fatura 200 milhão, 300 milhão, vamos pra dois bilhões? Ah, ele não viu como, ah, você tá maluco. Você sabe o que você tá falando, eu vou pegar um gancho, porque tem um controle de objeção sua, que eu aprendi, que vai muito em cima disso, você fala assim, gente, que é um controle, cara, fantástico, você fala assim, pra esposa, ah, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com o meu sócio, não, pra sócio e esposa a gente pede apoio, a gente não pede permissão, sabe por quê? Porque ele não tava aqui com a gente, ele não sabe o que aconteceu, e por mais que você vá levar isso pra ele, ele não vai entender, ele não vai levar. É injusto com ele. É injusto com ele. Cara, eu adorei essa. Você tá pedindo tomar uma decisão, olha que loucura, você tá pedindo pra ele tomar uma decisão, imagina, você pega uma prova de matemática lá do INE, pai difícil de todos, você vira pra um cara que nunca teve uma aula de matemática, cara, você tem que acertar, qual que é a decisão? Injusto com ele, não é? Total. Você sabe como fazer, você viu, você viu como é que a gente vai te ajudar, você viu, aí você chega com o outro, cara, me ajuda a tomar uma decisão. Na verdade, ele sabe o que ele tá querendo fazer? É o que você falou, ele não tá querendo, ele tá com, ele tá, ele quer dividir a responsabilidade. Só que, cara, é sacanagem, foi você que foi lá. Então, ele tá querendo, entendeu? Rachar pra não, se não der certo, foi os dois que tomou. Medo. 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 Que loucura. É louco. Que doideira. Não, eu lembro quando eu falei pra cara, eu falei assim, cara, eu tinha acabado de renovar o grupo, que a gente sabe que não é um valor, cara, é de graça, é de graça pelo que entrega, pelo que retorna. Mas é um volume de dinheiro alto. Sim, é um volume de dinheiro alto, beleza, ponto. Aí, eu falei assim, cara, seguinte, tô tomando a decisão, eu tinha acabado de renovar, né, com outro grupo de network que a gente participa, falei, mas tô entrando novamente, e o valor é X, ok, mas ela foi só comunicada, e eu tive o que dela? O apoio. Não tava pedindo permissão, eu só estava comunicando a ela, se estamos entrando em mais um grupo. Porque isso é injustiça, imagina, você fala de vídeo com ela, mas eu não fui lá, né, como é que eu vou tomar decisão, como é que eu vou fazer ir pra dois bilhões? É injusto com ela. Ah, e eu tenho uma, eu tenho assim, uma teoria, pelo amor de Deus, tá, gente, eu não sou dona da verdade, mas se você tem um sócio que não te apoia, ou um parceiro dentro de casa que não te apoia, cara, tá na hora de trocar. Não tem como, porque assim, se você não confia, tudo bem, agora, se você tá dentro e confia, cara, ele já me mostrou quantas vezes necessárias aqui, ó, que as decisões aqui foram assertivas. Por que que eu vou duvidar? Eu não tava lá. É assim que gera confiança. É isso. Eu peço um, aí eu te devolvo um. Exato. Você fala, cara, devolveu, então acho que dá pra dar dois. Aí eu dou dois, você devolve dois, é assim que vai confiar, né, você vai tomando assertivo, inclusive as que dão errado também. Sim. As que dão erradas. Assim, de novo, você, com uma família forte, marido ou mulher do lado, qualquer coisa que seja do lado, você constrói o império, cara. É verdade. Porque as suas decisões sozinho, é muito mais fácil. Vou lá pra Tailândia, passar um ano pra aprender, não sei o que, você tem um filho, filho de três anos, filho de quatro meses, esposa trabalha pra lá, como é que você faz? Arranca tudo e faz... Então assim, fica um pouco mais desafiador, porque você envolve outras pessoas na decisão. Então assim, tem que ter alguém do lado próximo, com força, e com tesão, com fome, cara, que você constrói o império. Show. Na vida, qual você acha que é o maior erro que os vendedores cometem? Eu acho, pra mim, é entender que não é uma profissão, de verdade, como se fosse um fisioterapeuta, um médico, um policial, qualquer outra profissão, a pessoa que vai estudando, fazendo curso, ela vai melhorando, Com vendas é igualzinho. É impossível, cara, se você tem um pouco ali de habilidade, pouco, pouco, um pouquinho de fome com atividade, um bom vendedor escolhe e vai trabalhar hoje. Ele escolhe, ele escolhe. Não é que ele não fica, o bom vendedor, ele não fica desempregado. O ótimo, ele escolhe. Eu falo, vou trabalhar lá, achar bons vendedores hoje, tá tão difícil quanto achar bons programadores. Nem me fale. Igual, igual. Quanto que você paga para um programador? Não tem moleque de 20, 3 anos que não é nem formado aprender programação na prática, não é 30, 40 mil reais por mês. Trabalha para uma empresa fora, que tem isso, e é o que a gente está querendo fazer com o grupo, eu quero fazer isso, baseado na nossa plataforma, eu consigo pegar a empresa da China e usar vendedor aqui e passo o fundo. É isso que eu quero fazer, eu quero levar trabalho de venda para o mundo inteiro para esses caras ganharem dinheiro. se está pagando melhor aqui, se está pagando melhor, eu quero democratizar a venda no mundo, não sair do Brasil agora, eu não vou fazer para o mundo. Então é isso que a gente vai ser feito. É a mesma coisa. Para mim, o principal erro é entender isso. Porque ele paga de novo, ele paga mais para estar no médico que estuda, ele espera um mês para ser recebido por um médico que estuda, mas ele mesmo não faz a profissão dele. Fácil, muito fácil. E aí tem uma frase sua que você fala, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico, eu te mostrei um milionário. Exatamente. O médico, no mínimo, primeiro que é muitas horas, fazia no mínimo ali cinco, seis anos. Investe cinco, seis anos na educação e venda desse ano. Nossa Senhora. Você pode ganhar dinheiro como vendedor ou pode ganhar muito dinheiro sendo empresário. Sim. O Warren Buffett fala, riqueza em vendas é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham para você. É assim, então você pode ganhar muito dinheiro sendo um bom vendedor, um representante comercial, tem um representante comercial que ganha 300, 400 mil por mês. É verdade. Entendeu? Ou você vira empresário que aí você pode multiplicar, mas tem ônus e bônus, deve ser. Mas tem que entender se é um ótimo vendedor. Então, para mim, o principal erro é isso do vendedor. Eu ia te perguntar, mas eu acho que vai ser, a gente já falou disso, né? Qual é a grande diferença que você percebe entre o bom vendedor, aquele cara que performa muito, e o cara que não performa? Cara, essa pergunta, rapidinho. Eu faço isso em todos os meus briefs. Quais os padrões? Cento e poucos briefs por ano há oito anos. Todo, final, a última pergunta é o que o bom faz que o bom não faz? É porque você descobre padrões. Adivinha. Se eu copiar do meu valor, você achar que é a mesma coisa. Esse aqui, ambição, curiosidade, básico. Não fique tentando reinventar, né? Não. Segue o método. É o cara que vai procurar. Segue o método aqui da empresa. É um cara inquieto. É a mesma coisa. Cara, eu tenho lá quatrocentos briefs em salvo no meu computador na nuvem lá. Se eu puxar pra você a minha perguntinha, eu vou falando pra você e vou anotando quando eu botar a palhaça. Tá lá. Faz mais um mesmo. Prospera da quantidade que precisa, eu vou ficar reclamando o negócio. Amém. 95% sabe o que é? Comportamental. Raramente eu escuto, tem uma técnica absurdamente apurada pra fazer controle. Não. 95% que faz o bom, que os bons fazem e que os novos não fazem é a questão de atitude. Porque às vezes a equipe toda, a média tá lá há 20 anos. Tem um que tá 12 e tem outro que tá 20. Né? Tô falando assim, mas fica 12. O que diferencia esse cara aqui? Conhecimento ele já sabe. O produto ele conhece tudo. A plataforma é a mesma. A tabela de preço é a mesma coisa. O produto é igual. O que faz isso? A parte comportamental. Muito louco, né? Por isso que o meu primeiro livro foi sobre técnica e o meu segundo agora é sobre comportamento. Quanto mais eu estudo técnico, mais eu vejo que o desafio é comportamental. Maravilha. Show. E qual que é a dificuldade mais comum que você ouve os vendedores te trazendo? Qual que é a maior dificuldade do vendedor? Por exemplo, quem faz todo o processo é prospecção. Prospecção. Continua sendo ainda mais... O que faz todo o processo. Mas hoje a gente defende muito isso, né? Separar as atividades. Porque você tem esse cara velocidade, é tratado como unidade de negócio, cada um é assim que se... Que é o que a gente defende muito. Mas os vendedores fazem tudo. A parte de prospecção é ele lá. É o que ele sente, tá? Mas, por exemplo, como ele não mede os números, ele não sabe, por exemplo, se é falta de cliente ou se é falta de aproveitar o cliente. Isso é o que ele me traz. Mas, em geral, é porque ele perde muita oportunidade. Então, não é falta. Ele quer ganhar na média. Ele quer aumentar só o número de oportunidade. Não necessariamente o número de oportunidade é aumento do número de venda. Não necessariamente. Mas ele acha que o problema dele é prospecção. E o que eu vejo é que o processo, ele não tem processo. Ele não sabe abordar, ele não sabe fazer perguntas, ele não tem. Ele não tem o modelo. Entendeu? Então, quando você não controla, você não sabe como funciona alguma coisa, ele consegue controlar. Ah, eu sei que isso aqui encaixa sim e esse encaixa em cima. Se eu não sei o que é isso, eu não consigo tirar isso aqui e tirar isso aqui. Eu não sei como funciona. Pra mim, é isso. Não é problema de clientes. É porque eles querem ganhar na média. Eles querem um balde muito grande e eles querem captar, eles querem continuar com a mesma taxa de aproveitamento. Legal. Show. E se a gente fosse entender um processo da venda desde a prospecção, visitar o cliente até o fechamento. O que você considera ser o ciclo perfeito da venda? Eu falei isso agora e vindo a uma palestra, eu falei que você tem três áreas pra você montar ali uma máquina. Não é superficial, mas assim, as estruturas. O que significa uma máquina de vendas em 90% é da parte operacional, tá? É me preocupar com quantidade de oportunidades, então geração da demanda. Aí tem um balde, um balde, posso falar disso aqui. Mas eu preciso gerar oportunidades. Você está na frente de clientes, né? Basicamente é isso, né? Ou gerar oportunidade, porque gerar oportunidade talvez não seja na frente de clientes. Ah, sim. Será falar com o cliente certo e o público alto. Internet. Aí dos leads, geralmente, sei lá, cada três leads que vem, eu consigo falar com um. Exatamente, esse lead veio, eu vou conseguir sentar na frente e fazer o mesmo. Mas, em geral, eu preciso de geração de demanda, pode ser em balde, pode ser uma lista. Pode ser uma lista. Esse cara ainda nem contatei. Então, eu preciso ter uma geração de demanda, de suspects, que a gente fala, né? Depois vira prospect. Suspect é potenciais clientes que podem virar cliente. Então, primeiro são os suspects. Então, essa geração de demanda, como é que eu coloco gente para dentro do funil? Num balde para eu começar a pegar. Segundo, como é que eu pego esses clientes? Então, aí vem todo o processo. Abordagem, representação, negociação, tem aquelas habilidades de venda. E depois, como é que eu retenho ou vendo mais para o mesmo? São essas três estruturas. Então, quem está montando uma equipe comercial é, eu preciso me preocupar com geração de oportunidade, depois, como é que ele está lidando com as oportunidades, e depois, como é que eu mantenho e vendo mais para os mesmos. E é nessa ordem mesmo. A primeira coisa que a gente fala lá, que a gente quebra o paradigma da galera. Primeiro, você se preocupa em se assegurar que o volume de atividade está sendo feito. Depois, você se preocupa que está sendo bem feito. Essa é a primeira jornada. Não estou falando para fazer mal feito, estou falando que essa é a realidade na prática, que você vai montar se você segurar. Porque se não, um está fazendo cinco ligações, o outro dezenove, eu tenho o que o Fábio chama ali de anomalias, né? Se tem anomalia, eu não consigo criar padrão. aí eu não estou tomando conta. Quem está tomando conta é o melhor vendedor da empresa. Semanalmente, qual a quantidade ideal de visitas que um vendedor para ter sucesso deveria realizar? A pergunta é, ela depende muito da lista, se tem alguém agendando, se tem, se ele tem que fazer todo o processo, qual que é o problema de todo o processo? Ele quebra o flow. O que é isso? A arte, a prospectar, ela tem uma cultura, um modelo, um jeito. Abordar é um outro negócio. Apresentar é um outro negócio. Então, assim, imagina que ele quebra. Então, eu começo o prospecto, aí eu vou ter que negociar, apresentar. Eu quebro esse flow da prospecção. O que mais sofre com isso é a prospecção. Então, quando o vendedor tem que fazer todo o processo, o que mais sofre é o da prospecção. Porque é a parte mais desafiadora, onde você precisa ter mais flow. Por isso que o desenho é PCI, lista, canal e mensagem. Esse é o desenho para a prospecção bounce-bound. Então, você tem que gerar uma lista antes de começar a definir o canal e depois a mensagem. Então, essa, para mim, é a parte mais difícil que tem. É você fazer esse fluxo das etapas. Por isso que a gente defende tanto essa quebra das etapas. Tem alguém para fazer prospecção, outro para fazer abordagem, outro para fazer fechamento, outro para fazer sustentação. Parece que é mais custo, parece que é mais trabalho, mas na verdade é menos. Porque você consegue atender mais pessoas. Um vendedor, por exemplo, que tem que fazer tudo, em uma cidade que nem São Paulo, se ele for fazer visita, ele faz duas no dia. Se ele vai fazer ligação e ele precisa fazer tudo, ele vai ter esse pepino, que ele vai ter que gerar uma lista. Se ele não fizer uma lista muito boa, uma lista curta, ele faz três contatos, aí ele para tudo que está fazendo para gerar outros três, quatro contatos. Pronto, foi um bom dia. Então, por isso que eu falo, quando você quebra por etapas e por partes de venda, eu consigo que cada um gere demanda para o outro. Então, eu tenho uma unidade só gerando, ou seja, em balde de balde, só gerando um pultinário para esse. Esse vendedor, ele não para de abordar. Não para para ter que fazer lista, buscar na internet, quem é, aí eu consigo fazer um flow. Esse cara consegue fazer, vou dar um exemplo, nosso lá nos teios. Antes da gente colocar todo o processo, tinha vendedor nosso que fazia 20 e poucos contatos por dia. Hoje tem vendedor que faz 50 contatos por dia. A mesma pessoa. Mais do que o dobro. Por quê? Porque a gente conseguiu, gera demanda, o SDR faz qualificação e o passo desse volume. Então, cada um se assegura do volume que precisa. O marketing sabe quantos leads precisa gerar, o SDR, eu já sei quantos caras, quantos que ele consegue entender por dia e a gente já sabe quantos que ele consegue agendar e quantos que ele consegue fazer de reunião. Por isso que depende muito disso. O cara que fecha é o cara que apresenta também o produto. É o cara que apresenta o produto. As duas coisas, né? É, porque senão você perde o time ali do momento, apresentei, não vai pro fechamento, vai colocar uma outra pessoa. Tem um programa, aquele pessoal, não vou falar nome aqui, mas que vende aqueles programas de hotéis e tal, que tem que ser abordado dentro dos resorts quando você tá. Já treinei a maior empresa do mundo, aqui no Uruguai. Então, mas eles têm uma coisa, cara, que eu acho, e aí eu não sei qual que é, que vem uma pessoa e apresenta, cria rapport, e aí depois sai essa pessoa de cena e vem um cara pra fechar, mas não tem rapport, já não teve conexão. Eu falei assim, isso não quebra o estado da vida, porque vamos lá, chegou um cara aqui totalmente frio, você fez todo um trabalho, falou assim, não, o pessoal fala muito sobre isso e tal, porque ele queria fechar comigo, ele se conectou comigo, e aí? Geralmente o último cara é muito agressivo, né? É, e aí ele não participou de todo aquele fluxo de rapport, empatia, e aí? Ele recebe um resumo do que foi a conversa. É porque assim, você pegar um cara habilidoso pra fechar o final, que saiba muito bem, é muito mais difícil do que alguém faz um rapport em pool. É muito mais fácil se achar um SDR do que um closer. Então, um SDR agenda 40 pro cara. Ele vai lá, fecha 5. Se fosse o cara, talvez fechasse mais, sim, mas ele não conseguiria fazer 40 por dia. Entendi. E aí essa linha resta o sentido dele. Entendi. Vai no volume. Entendi. Porque a oferta de atração é muito boa, né? Entendi. Vem jantar você que no ponto hotel 5 estrelas, então essa oferta é muito boa. Quem nunca caiu nessa, né? Então, por isso que eles fazem isso, eles fazem essas etapas, né? Cada um vai passando uma etapa do outro. Naquele modelo funciona. Por isso que eu falei, não tem um modelo exatamente, né? Mas em geral, quando você tem gente fazendo, cada um faz o seu número. É isso, exatamente. Se ele tivesse que fazer tudo, esse cara atenderia três pessoas no dia. Perfeito. Entendeu? É isso que eu faço isso. Cara, e aí? Geralmente, assim, ó, tem um erro, eu cometi esse erro, mas eu queria que você falasse um pouquinho de subir o melhor vendedor pra líder. E aí você perde, tira o melhor soldado de campo, você perde o líder e perde, porque daí você tem que dar um downgrade, né? É, você faz um upgrade e depois dá um downgrade. Fala, cara, você vai ter que ser... É como se ele fosse rebaixar. Cara, você falou uma coisa lá no seios que eu aprendi. Total. Cara, é por isso que você precisa... Porque, assim, ó, o erro que eu cometi, eu tô falando, você cria um plano de carreira como se ser vendedor fosse ruim, que daí ele vai ir pra gerente. Olha o plano de carreira. Olha que loucura aqui, insana. É como se você dizia assim pro Messi. Messi, é o seguinte, você joga a bola, você é o vendedor, porque é o artista, né? Eu fiz o curso do Tony Robb, muito bom também, o Business Master, que ele fala que são três pontas, né? Você tem o artista, você tem o treinador e você tem o gestor. Daí ele colocou Messi, treinador do Barcelona, ganhava 8 milhões de euros por ano. O Messi ganhava 150 milhões de euros por ano. Quem disse que um, necessariamente isso vai ganhar mais? Porque tem outra crença, né? Você lida porque eu vou ganhar mais dinheiro. Não. É porque ele tem, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de treinar pessoas. É, o Messi, ele não quer ser treinador do Barcelona, quer jogar bola. E aí tem o dono do Barcelona, que é o empreendedor. Ele fala que são três níveis. É, Messi, 150 milhões de euros, treinador 8 milhões de euros, Barcelona 2 bi de prejuízo. Quem disse que ser empreendedor também é o melhor? Que você falou, tem um bônus, tem um ônus. Então, as coisas, não pode misturar as coisas. Só que um erro que eu vejo que é muito comum é o quê? O vendedor, tem um plano de carreira. Você começa como vendedor, depois você vai pra líder, depois você vai virar, sei lá, um gestor de líderes, vai ser líder de líderes. E aí vocês falaram, vocês precisam criar um plano de carreira dentro de cada segmento. Você é vendedor, tá? Você começa como vendedor, sei lá, júnior, pleno, sênior, cada um tem uma vantagem diferente. E aí você dá a oportunidade do Messi, que tava jogando, sei lá, num time menor aqui, não vou falar São Paulo, pra gente, você vai falar, ô, São Paulo, cara de São Paulino. É uma brincadeira, né? mas todo mundo que joga aqui no Brasil quer o quê? Pô, eu quero ir pra Europa daqui a pouco, quero jogar a Champions League, quero ir pra seleção brasileira. Então, é um plano de carreira dentro do cara que quer ser jogador de futebol, não quer ser treinador. Quem diz que, ah, pô, você tá jogando no São Paulo hoje, tem 21 anos, mas amanhã já pode ser treinador de São Paulo. O cara fala, não, mas eu ainda nem fui pra Europa, não fui pra seleção brasileira. Eu acredito que é mais ou menos isso se vocês quiseram trazer. Igual o treinador, tá no time pequeno, vai pro time maior e tal, vai pra seleção logo, ele tá treinando a São Paulo no país. Esse vendedor precisa ser gestor. E aí, é o, é, quem, é, por que as pessoas tomam essa decisão de subir o melhor vendedor, então, pra líder? É que, é assim, é muito confortável, eu já errei várias vezes com isso, né? Você, o cara já sabe de tudo, ali, do setor. Sim. Mas saber de tudo, de novo, saber de tudo, não significa que ele vai aplicar. Tá. Ele sabe como funciona, porque assim, vendedor, ele é remunerado, aplaudido, reconhecido por entregar resultados individuais. Aí, do nada, 10 anos fazendo isso, do nada, ele tem que fazer os outros fazerem isso. É outro jogo, é outro jogo, senão, todo jogador craque ia ser excepcional treinador. É verdade. E a gente vê, inclusive, essa dificuldade. Por quê? Porque pra esse vendedor é muito natural fazer isso. Quando ele sobe pra líder, ele não tem paciência. Não, pelo amor de Deus, mas é muito fácil, é só ir lá e conversar e negociar e fechar. Por quê? Porque pro craque era muito fácil. Por isso que raramente o craque vira um baita de um técnico. Porque pra ele era muito fácil, naturalmente, ele fazia aquilo, tinha umas habilidades, então ele não segue o processo, era meio que natural pra ele. E esse plano de sucessão, o que eu vou fazer com o cara? Faz igual, meu vendedor não se vê. Cara, a gente fez todo o treinamento, a gente levou ele pra liderança, tal. Chegou um momento, ele falou, cara, eu até me interesso, mas eu ganho muito bem aqui. Aí eu falei, cara, mas ele é muito bom, como é que eu seguro ele? Vai ganhar mais com o vendedor. Acabou. Acabou. Pô, tá lá, ganhando fortuna, ganhando muito bem, porque ele é muito bom e ele tem pensamento comercial. Diferente, porque tem vendedor que é bom vendedor, mas não tem pensamento comercial. Ele não consegue enxergar de negócio. O Flávio, que é o meu vendedor, ele traz negócio pra mim todo dia novo. Cara, eu vi isso aqui, eu recebi, vamos, de repente tem um produto novo lá faturando dinheiro pra cacete. Olha aí. Esse cara, ele é melhor do que se fosse o meu sócio, porque ele não tem os ônus da sociedade, mas ganha como se fosse sócio. Tá lá, tem porcentagem de todos os negócios lá com a gente, o cara é fantástico, né? Mas, foi pra liderança, aí bom, então eu falei, cara, se sente seguro, não queria fazer isso agora, não quero tirar meu foco na venda e tal, concordo 100% com você. O que eu fiz? Cara, fiz o leão meu, trouxe outro head de apoio pra ele numa outra área, né? E estamos conversando, enquanto isso eu estou conseguindo fazer, se não, né? Estou com o foco pra lá. Normal. Agora, coça, porque você só me lembra, cara, vou terceirizar a bucha da empresa, que é a parte comercial, né? Tem um cara que está lá, não é, não é. Então, tomar muito cuidado, fazer de forma, e estamos fazendo, o Flávio provavelmente vai subir, mas, cara, vamos fazer, ele está fazendo formação já de gestão, ele está participando de várias inversões, negócios, está indo participar com a gente, a gente está fazendo leitura, curso, então você vai desenvolvendo as habilidades desse cara antes de promover, entendi. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, porque depois eu subo pra ele, como é que fica, não dá pra voltar, não dá, não dá, vai dar ruim, vai ficar ruim o clima, então assim, não dá, mas eu prefiro muito, segurar um pouco mais, e ter meu baita de um vendedor, do que me arriscar, então estamos fazendo passo a passo pra lá, o problema é que a gente tem sempre imediatismo, né? Sempre imediatismo, o dono está maluco pra sair da operação, mas às vezes, é o momento, é o momento, tem o momento de roer o osso, tem o momento de tomar decisões, trabalhar menos, mas tomar decisões mais perigosas, mais impactantes, e é assim que funciona o dia a dia. Agora, não ache que tenha bala de prata, passar um bom vendedor, estou falando que funciona, na maioria das vezes eu não vi, o melhor vendedor, geralmente não vira um bom gestor, do motivo do crack, toma muito cuidado com isso. Show, eu ia pedir pra ele indicar alguns livros, mas você já indicou durante a nossa conversa, mas um livro fundamental é, vendas não ocorrem por acaso, seu livro, parte técnica, e o próximo livro que está saindo, não tem data ainda de... Provavelmente a gente vai lançar no dia 1º de outubro, que é o dia do vendedor, fazer uma pré-venda, pra ele começar a entregar em novembro, e tal, porque é sempre assim, você faz pra... Tem nome já? Tem, tem capa, tudo certinho. Como é o nome, que daí o pessoal já procura? É, o dia 1º a gente vai fazer essa pré-venda, e aí tem uma grande parte que vai receber, os 500 primeiros vão receber a pulseira. Olha aí. Eu quero o meu autografado, você já vai lá buscar lá. E outra pulseira, vou trazer outra pulseira aqui. Acho justo. Chama Vendedor Bonzinho e Não Ficar Rico. Olha, que título, hein? É, muito legal. Os 4 princípios sobre como ganhar dinheiro com vendas. Olha que cópia, bem legal, porra, Foi bem pensado, a foto da capa, a foto da capa tá muito legal, bem agressiva e tal, mas estamos apostando bastante. Tem uma base muito... Vendedor Bonzinho e Não Fica Rico. Você foi um pouquinho além, você tem um Vendedor Bonzinho e Não Vende, agora você criou um Vendedor Bonzinho e Não Fica Rico. É baseado no comportamento que a gente falou aqui, mas aí bem mais aprofundado. Você viu que essa doeu mais, né? Vendedor Bonzinho e Não Vende, pra Vendedor Bonzinho e Não Fica Rico, dói mais, né? É, não, ficou mais forte. Gostei. O pessoal brinca, por favor, todos aqui, não precisa xingar, mas eu falo, o que move o mundo é o ódio, não é o amor, né? É isso aí. O ato que você não queria aceitar que você vai fazer o negócio, né? Geralmente é assim, né? Você vê as grandes... Tem dois livros aqui que eu preciso citar, que me transformaram, então não sei se vai servir pra você, mas mudou pra mim, Hábitos Atômicos, e o outro é Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. É assim, é incrível, absurdamente provocativo e muito bem embasado, muito bem embasado. Então não dá pra você discutir muito, quebrando inclusive um monte de paradigma, um monte de paradigma, inclusive sobre queimar barco, né? Não, porra, eu vou fazer, não, se não tiver foco 100% naquilo, eu vou abrir mão de... Cara, pelo contrário, lá ele traz 200 pesquisas, as maiores empresas do mundo, pegar, por exemplo, a própria Apple, que ele fala lá, o Osniak, ele ficou trabalhando, a Apple já tava rodando, já tava, o Osniak ainda trabalhava na HP, ele não queria sair como engenheiro, porque ele tinha medo de não dar certo. Os do Google tentaram vender o Google várias vezes, lá no início, porque eles tinham medo que eles não estavam conseguindo conciliar com o mestrado, eles são um cara de academia e tal, eles queriam ser professores. Então já o Google rodando, dando pau, voando, eles tentaram vender várias vezes porque eles tinham medo de não dar certo. Vários, né? Bill Gates, mesmo a coisa, vários, vários, comprovando que é sempre muito bom, e aí ele cruza com várias pesquisas de investimento. Porque todo cara que é muito agressivo numa área de investimento, ele tem uma outra grande fatia numa base de segurança. Mostrando sobre isso, desmistificando esse desenho que vende muito, né? Vamos pra cima, põe tudo pra dentro, vamos queimar o barco. Desmistificando sobre isso, sobre boas decisões que são tomadas quando você tem opções. Muito legal. Foram os dois livros já? Já acertou os dois? São esses dois, é. Originais, e aí tem o do Jeb Blount, tecnicamente tem, aí tem os pessoais. Temos tarefa para casa. Tem bastante, tem uma leitura boa. Cara, vamos fazer o seguinte, a gente precisa encerrar, só que a gente, o que você acha da gente fazer a parte 2? A parte 2 é o seguinte, a gente falou aqui para os vendedores, e agora é importante falar para quem também? Para os líderes de equipe de vendas, e para os gestores, donos de negócio. Bora! Para a gente, tem algumas perguntas aqui, talvez vai ser até um, vai ser um episódio um pouquinho menor, só que a gente também precisa falar para esse pessoal, porque de uma ponta a gente falou para o vendedor, mas precisa falar agora para quem contrata o vendedor, recruta o vendedor. Até porque tem mais outra fera vinda que daqui a pouco vai gravar. Tem, Fábio Oliveira, nossa, vai ser forte. Ele vai explorar mais o processo. É, ele agora. É, ele vai entrar no processo. É fanático. Ainda bem, cada um problema é todo lá. Ô Tiago, mas deixa eu já perguntar, vai que eu esqueço no segundo episódio, aonde que o pessoal te encontra? Ali pelo Instagram, você consegue ter tudo no Linktree, ali tem acesso ao blog, que é bem legal, então a gente tem lá duas postagens do blog com assunto mais profundado, escrito, para o pessoal não ler muito, a gente usa mais para rankear, mas se você for ler, é muito legal. Aí a gente tem o canal do YouTube, tudo por lá, o Tiago Concer, acho que semana a gente bate 400 mil inscritos. Olha isso. É o maior canal técnico que eles vendem do Brasil, tem mais de 20 milhões de visualizações lá. Tem o Instagram, nosso também, chegando aí a quase 400 mil também de seguidores. E lá tem também os cursos gratuitos, tem um monte de curso gratuito, eu tenho uma formação de CRM de graça para a pessoa fazer. Que legal. Tô 30 dias para a pessoa fazer o teste do CRM junto com o curso, então ela já vai fazendo, montando, tem descontos num monte de coisa. Não dá. Assim, a maioria é tudo de graça, não dá para você falar mal de mim, né? Você vai passar raiva porque eu tô te ajudando de graça, né? Só uma escolha sua. Então lá no Instagram tem no LinkedIn, tem todos os benefícios. Tiago Concer com H. Com H. Com H. C-O-N-C-E-R. Gente, já pedi para compartilhar, né? Bora. Meu Deus, tem que compartilhar isso. Nem que seja por dó, não é? Nem que seja por dó. Nem que seja por dó. Nem foi por dó, por pena, a gente precisa levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis, né? Mas vamos lá, se foi importante para você, tenho certeza que vai ser importante. Para quem? Para qualquer um que é ser humano. Porque a gente já falou que vender, todo mundo vende o tempo todo, seja um produto, uma ideia, um serviço. Então todos deveriam ter acesso a esse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, familiares. Mas se você não gostou, compartilha com a sogra também, né? Dá para compartilhar com a sogra. Ele fala que é legal para caramba. Nossa, mas vai indo devagar e você vai ver lá no meio. Para deixar que você não goste certo, não se estrepar até o final. É, se você não gostar dela. Legal, legal. Meu querido, obrigado demais, bom demais. O papo foi maravilhoso. Foi muito bom, foi muito bom. Meu Deus, foi loucura. Feta de família. E dizer que esse podcast, ele é um patrocínio, estou com investimentos, da Montaio Investimentos, se você está pensando em diversificar sua carteira, se você está pensando em construir uma renda passiva igual a do Tiago Konstig, se ele quiser trabalhar, hoje trabalha só por opção, não mais por necessidade, procura o pessoal da Montaio Investimentos, são estratégias através de cartas, de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem a possibilidade de comercializar sua cota após a contemplação e realizar um lucro, ou você pode utilizar essa carta de crédito para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobre a parcela, e depois de um período você tem ali um patrimônio, um ativo, te gerando renda vitalícia. Procura o pessoal da Montaio Investimentos, fala que ouviu no Receio de Sucesso Podcast, e você vai ter aí uma consultoria personalizada e totalmente gratuita. Tiagão, obrigado demais pela contribuição. Estou alucinado. Pela mentoria. Pela mentoria. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu falo que isso aqui é uma mentoria gravada. Mas é. Isso é uma mentoria gravada. Quantas pessoas tem oportunidade, talvez, e não é que a gente melhor ou pior não, é que, de novo, nos originais, no livro mostra, o que determina pessoas de sucesso. Como elas conseguiram grandes empresas ou grandes ideias? Pelo volume. Pelo volume. Então, quando você pega, por exemplo, Beethoven, você tem ali cinco das principais músicas, só que ele tem mil e cem composições. Caramba. Então, ele mostra lá um monte. Você vê as grandes empresas, quantidade de teste. Quando você olha para o digital, o volume, o volume de acesso, o volume de exposição gera as possibilidades de sucesso. Então, como a gente tem muito acesso a muita empresa, a gente, pelo volume, acaba conhecendo um pouco mais. A gente acessa várias camadas com muita frequência. Então, aí a gente vem aqui e é a melhor maneira de aprender com os erros dos outros. Menos tempo, dói menos e custa menos. Show de bola. É isso. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, valeu gente. Tchau.